3 minutos para a aba Um impulso diário para conhecer, honrar e amar o Pai Celestial Uma dor para todos É terrível quando uma pessoa não se converte É um sofrimento para todos nós O chamado à conversão permeia a Sagrada Escritura do começo ao fim e sua exortação permanece até o fim dos tempos Nosso Pai não é de modo algum indiferente ao fato de o homem viver de acordo com o seu destino ou perder o rumo Talvez nós, homens, já tenhamos nos acostumado um pouco com o fato de o mundo estar em uma situação tão ruim e erroneamente nos consolamos com o pensamento de que sempre foi assim Mas será que também pensamos no que significa para nosso Pai o fato de o ofendermos com o pecado e a indiferença? Certamente, o amor de nosso Pai por nós é imensurável Pois Ele nos testifica de maneira incomparável por meio de Seu Filho Mas isso não significa que as transgressões dos homens não causem profunda tristeza no céu Sem restringir a alegria a ser desfrutada na eternidade É um sofrimento de amor ver os homens, criados à imagem e semelhança de Deus perderem sua beleza e se tornarem deformados à imagem da criação decaída Lúcifer havia sido um anjo esplêndido E o que Ele é hoje? Um espectro, uma sombra fantasmagórica de si mesmo E o homem? Ele ainda tem a oportunidade de se converter As portas ainda estão abertas para Ele Hoje, Ele ainda tem tempo para ouvir a voz de Deus e se converter Hoje, Ele ainda tem tempo para ser curado do pecado que o desfigura Pois nosso Pai é capaz de trazer de volta Seu rosto distorcido Hoje, Ele ainda tem tempo para abandonar as obras das trevas e se tornar um mensageiro da luz Tudo isso pode acontecer se Ele se converter E então haverá grande alegria no céu Mas, se Ele não se converter Os anjos se lamentarão por Ele E os santos chorarão Pois é terrível que a hora da graça passe Sem que os homens a aproveitem Uma tristeza para todos Ainda não, 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 não Amém.